Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Afinal, o que está acontecendo com Júnior Viana? O porquê o cantor cancelou um dos maiores projetos de sua carreira? Se você é uma das pessoas que tem curiosidade em saber, fique neste vídeo até o final que eu vou falar tudo. Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gosto de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo a nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, como eu falei para você anteriormente, dessa vez vamos falar do cantor Júnior Viana. Se você acompanha a carreira do cantor, sabe muito bem que ele cancelou um dos maiores projetos de sua carreira, que era o seu mais novo DVD comemorando 10 anos de história. E muitas pessoas ficaram sem entender. Mas eu vou explicar tudo direitinho neste vídeo. Rapaziada, se você acompanha o meu musical, sabe muito bem que todo fim de ano, todo mês de dezembro, Júnior Viana faz a vaquejada do Viana em sua fazenda. Que, por sinal, uma das vaquejadas bastante requisitadas. E é o sonho de diversos artistas se apresentar lá. E é o sonho maior ainda de vários fãs do cantor ir lá prestigiar o seu grande ídolo. Mas o que acontece, rapaziada? Neste ano, Júnior Viana foi lá e anunciou que teria a vaquejada. Onde teria algumas atrações, como por exemplo, do próprio Júnior Viana, a banda Mala Sem Alça. Tales Play, Felipe Grilo também tinha apresentação de Caninana e da banda Mala Sem Alça. E nesse evento em si, que é a vaquejada do Viana, ele também anunciou que iria gravar um dos maiores projetos de sua carreira, que é o DVD, comemorando 10 anos de história. Porém, no dia da gravação, saiu uma nota oficial da equipe de Júnior Viana, falando que o cantor não iria mais gravar o DVD. Onde pegou diversas pessoas de surpresa. O mais surpreso ficou quando Júnior Viana anunciou através de suas redes sociais que ele estava enfrentando um problema de saúde. E devido ao motivo, ele iria cancelar a gravação do DVD. E foi uma notícia que pegou diversas pessoas de surpresa e saiu em diversos sites de comunicação. Em um dos sites, fala assim, Por motivo de saúde, Júnior Viana cancela a gravação de DVD em Iracema. Antes mesmo de eu mostrar o vídeo de Júnior Viana bastante triste e emocionado, falando sobre esse DVD que era seu grande sonho, eu vou ler essa nota aqui, que fala assim, O cantor cearense Júnior Viana cancelou a gravação de seu DVD em Iracema, marcada para o último sábado 9, devido a problemas de saúde que se agravaram nos últimos dias. O artista, que invertiu cerca de 2 milhões no projeto, enfrentou febres fortes, dores no corpo por pelo menos 5 dias, levando-o a ser internado por exames detalhados. Essa notícia aqui saiu em um site de comunicação falando sobre Júnior Viana. Também, o Diário do Nordeste, que é um site bastante requisitado no meio nordertino, acabou apurando mais os fatos também e emitindo outra nota. Que fala assim, Júnior Viana é hospitalizado em Fortaleza após se sentir mal antes da gravação do DVD. Nome conhecido, cantor de forró das vaquejadas cearense Júnior Viana, está internado em um hospital privado de Fortaleza desde sábado 9. Por conta do estado de saúde, o forrozeiro chegou a cancelar a gravação de seu DVD com várias atrações. Programado para ocorrer em Iracema, Ceará, distância de 283 km da capital cearense. A coluna apurou que ele se sentiu mal na tarde do sábado. Júnior Viana teve febre e se sentiu grande fraqueza no corpo. Apesar da internação, o cantor se encontra consciente e o estado de saúde é considerado estável. O cearense ainda não sabe qual é o problema de saúde que tem. Os médicos aguardam a bateria de exames para o diagnóstico. E com tudo isso que vem acontecendo com Júnior Viana, ele acabou gravando uns stories onde, aparentemente, ele está bastante emocionado e fala com seus seguidores e fãs. Bora, galera. Acabei de ser internado. A gente está fazendo os exames tudinho para saber o que é. Já estava com uns cinco dias que eu estava sentindo febre direto, com o corpo todo quebrado. Não estava aguentando nem andar mais. Então, não tive condição de gravar o meu DVD. Era um sonho, mas Deus não quis. Aguardava ficar bom. Aguardava ficar bom e voltava aos pau. Pois é, rapaziada. Infelizmente, foi isso que aconteceu. O cantor Júnior Viana se sentiu mal e está internado. E, por isso, ele acabou cancelando o seu DVD, comemorando 10 anos de história. Eu, Emerson, aqui só desejo que Júnior Viana melhore logo e ele volte para os palcos, que é onde ele gosta de estar. E também na sua fazenda ali, gravando stories para os seus seguidores. Mas, enfim, rapaziada, é isso que está acontecendo aí com Júnior Viana. Espero ter esclarecido para vocês. Muito obrigado, senhora. E até aqui, espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento.